Como quem partiu ou morreu? A gente está todo a repente Ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter volta viva Do nosso destino mandado Mas desde que chega a volta viva E carrega o destino A gente quer ter volta viva A gente quer ter volta viva